...do grupo, tudo bom? Tudo bom. De Porto Rico, você também? Não, eu sou mexicana. Você é mexicano, e é o mais jovem. Sim, mais jovem do grupo. É o mais jovem do grupo. Quantos anos você está? Treze anos. Treze anos, é o mais novinho do grupo Menudo. Beleza, e todos vocês estão se entrosando bem, não tem briguinha nem nada, vocês estão combinando direitinho? Está tudo afinado entre vocês? Todos são irmãos. São irmãos. São irmãos. Estão vivendo juntos, bom, fazendo a média aproximadamente dois anos que vocês estão juntos, né? É. Sim. É como uma família. É como uma família. E é o primeiro disco que vocês estão gravando juntos, com essa formação do Menudo? Não, já é o segundo disco, mas é o primeiro em português. Esse, todas as faixas, quer dizer, todas as músicas que vocês gravaram são em português, né? Beleza, e os compositores, quem são? Você sabe dizer, Sérgio? São muitos compositores de México, de Porto Rico, de Estados Unidos e de Venezuela. São vários.